A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Eu sou o missionário Vinícius Fernandes da Comunidade Coração Fiel e quero, junto com você, suplicar ao Senhor essa graça do céu para nós. Pentecostes Diário Meditação Falando a respeito do conceito, do termo que designa o Espírito Santo, nós já traduzimos aqui como sinônimo do vento. E, inclusive, partilhamos que as comparações nos ajudam a entender como o Espírito Santo age. E uma das características do vento, não sei se você já parou para pensar nisso, é a liberdade. Jesus, quando foi falar do Espírito Santo para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, disse assim O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. O Espírito Santo nos concede liberdade. O Espírito Santo nos faz livres. Ele, por si mesmo, não pode ser engarrafado, encaixotado. Não dá para prender o vento, não tem jeito de armazenar o vento. Mas, às vezes, a gente até pode cair na ilusão de querer engessar a ação do Espírito. E aqui corremos o risco, inclusive, enquanto igreja, de querer definir. É assim e pronto. Mas o Espírito Santo é livre para fazer como bem quiser, na nossa vida, na igreja, no mundo. E, de fato, Ele faz. E essa mesma liberdade que o Espírito tem em si mesmo, Ele deseja exercer em nós e nos dar de presente. Nos fazer livres do mal, do pecado, dos apegos, das paixões, de tantas e tantas situações materiais que, pela graça sobrenatural, pela força espiritual, nós podemos e precisamos ser livres. Porque essa, querendo ou não, é condição para chegar no céu. No céu só entra quem estiver livre de todos os apegos dessa terra. Por isso que a igreja ensina a verdade de fé do purgatório, que é essa purificação que se passa após a morte para estar na presença de Deus. Mas, aqui nessa terra, por graça do Espírito Santo, pelos sacramentos, pelo Espírito de penitência, nós vamos nos purificando para esse encontro definitivo com o Senhor. E, hoje, eu quero dizer para você, o Espírito Santo deseja te fazer uma pessoa livre, um homem e uma mulher, inteiramente livre. Para por um instante agora e medita comigo. Qual situação na sua vida você já tentou vencer e não conseguiu? Sozinho, talvez. Aqui, nós podemos dar o nome de uma amarra. De uma situação que prende, que escraviza. E Deus vem para trazer a nós a liberdade do Espírito. Por isso, o convite do Senhor para nós é, nesse momento, colocarmos tudo isso diante dEle, na presença dEle, para que, pela sua graça, alcancemos a liberdade que Ele tem preparada para nós. Espírito Santo de Deus, estamos aqui como Teus filhos, como Teus servos, e queremos, nessa hora, Senhor, tomar posse da liberdade do Senhor na nossa vida. Queremos, Senhor, que a Tua ação, atuando livremente no nosso coração, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e mesmo no nosso corpo, no físico, até mesmo nas situações de enfermidade, Senhor. E aqui eu rezo, de maneira particular, pelas enfermidades emocionais, que tantas e tantas vezes acabam refletindo no físico e fazendo com que os Teus filhos, com que este meu irmão, com que esta minha irmã, permaneça aprisionado em uma situação que não é vontade do Senhor para nenhum de nós. Vem, Senhor, nesta hora, nós Te pedimos, Te suplicamos, Espírito Santo, agir em nós, libertar-nos, purificar-nos, desamarrar a nossa vida e a nossa alma de tudo aquilo que nos aprisiona e que não pode permanecer, Senhor, porque nós queremos o céu, queremos ser conduzidos por Ti, queremos viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Por isso nós suplicamos, dai-nos, Senhor, a Tua graça, que nós tanto necessitamos. Que na liberdade do Espírito você caminhe sempre, de maneira alegre, de maneira decidida, para fazer em tudo a vontade de Deus. Esses são alguns dos efeitos do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo sobre nós. Te convido a compartilhar para mais pessoas essa liberdade do Senhor, a graça do Senhor que nos visita e que nos liberta. E espero você amanhã para mais um programa, se Deus quiser.